Nesse momento, como é que estava a tua cabeça, cara? Você já estava, assim, sentindo impactado pela guerra? Em que momento você percebeu isso, cara? Lembrando que você já tinha... Se você ficou três dias na trincheira e tu foi lá três vezes numa missão de resgate, você já tinha feito esse percurso de 8KM e ir voltar quatro vezes. Quatro vezes. Com bombardeio, quatro vezes. Com chance exposto à morte e no período curto. É, no período curto. Como é que estava a tua psicológica ali e nesse momento você já... Aquela adrenalina de, porra, eu quero viver a guerra, eu quero lutar a guerra, sair do Brasil, vou para a Ucrânia para ter experiência militar de combate de uma guerra real. Em que momento você já começou a se impactar por essa guerra real, a vera, porra, o quanto isso mexeu com o tiro? Cara, mexeu comigo depois que eu fui no hospital. Depois que eu fui no hospital assim, aí parece que deu uma... Deu uma... A cabeça começou a pensar diferente e o sentido de estar ali meio que deu uma embaralhada na cabeça, né? Você pode ser o cara mais durão da vida, você fica mais sensível, você fica mais motivo com as pessoas de lá, você se sente assim... Eu comecei a me sentir que eu estava ajudando muito ali. Eu estava naquele momento ali, estava fazendo muito por onde ali. E no mesmo tempo, eu também pensava na minha família, pensava na minha esposa, pensava o sofrimento que ela estava quando eu saía para a missão, pensava, tipo, no meu filho, então, na minha mãe, nos meus pais, eu pensava na família, minha família em toda, né? Ali, próximo de mim ali. E aí você, querendo ou não querendo, eu sempre fui acelerado, eu sempre queria missão, eu sempre quis isso. e teve um momento ali que eu falei, opa, calma aí, eu vou dar uma desacelerada. E também várias coisas aconteceram ali, pra mim eu falava, não, a situação não é como o Brasil, não é como eu fui para o Complexo Alemão, não é como eu fui para Haiti, é totalmente diferente ali. Então, assim, eu sempre falava com meus amigos, eu falava assim, cara, toda vez que eu vou para a missão, eu falo, caralho, eu quero morrer como herói. Se for para morrer, eu quero morrer como herói. Não quero morrer sentado, jogando videogame, numa cama ou problemas de coração. Eu sempre queria morrer como herói. E toda vez que eu ia para a missão, eu sempre colocava na minha cabeça, falava, porra, eu vou, eu vou, se for para acontecer, eu vou acontecer como herói. Eu vou estar feliz. Eu vou estar realizado. Eu vou estar realizado. Se acontecer qualquer coisa comigo, perder uma perna ou morrer, eu vou estar fazendo uma coisa que eu quis fazer, que eu amo de fazer, mas, no mesmo tempo, a cabeça ali dá aquela freada, a cabeça dá aquela bugada ali, falar, pô, mas eu estou pensando só em mim. Eu tenho outras pessoas. Hoje em dia tem pessoas que gostam de mim. Tem pessoas também que não gostam de mim e eu também gosto. Então, assim, a cabeça dá aquela confusão, aquela bugada ali. É, porque ali você vê assim, pô, vou morrer. É. Você já teve experiência de combate padrão Brasil, padrão urbano, aqui no complexo, aqui no Alemão, né? Naquele período ali de retomada, de ocupação. Mas lá você estava no combate de artilharia, com drone jogando bomba na tua cabeça. E aí, quando você passa por isso aí várias vezes, você pensa, pô, irmão, eu vou morrer em algum momento. Quando tu vai no hospital, tu vê um monte de ferido. Quando tu vê o morto, você fala, pô, em algum momento sou eu. Sou eu, sou eu, é. Às vezes você vê um amigo, você vê um cara da mesma companhia morrer, você fala, pô, eu acho que em qualquer momento ali, qualquer deslize ali, sou eu. Entendeu? Qualquer momento ali vai, assim, não torço para que acontecesse com ninguém e nem comigo pensava nisso, mas tinha essa questão de, tinha totalmente essa questão que, pô, eu vou para a missão, será que a minha chance de 80% é a minha hoje? Será que a minha 80% é a minha de morte? Será que eu vou hoje? Será que eu não vou? Então, assim, o medo, lógico, o medo tem. O medo você vai ter sempre. O medo vai ser, você vai ter, quem falar que não vai ter medo, é mentira. Falar, não tem medo de morrer e tal, vou sair, não vai bater aquele friozinho, quando a bomba cair, não vai, ou se jogar no chão e falar, caralho, acertou, será que eu estou, será que eu estou com, será que eu estou com, acertou, será que eu estou com o meu corpo, será que eu estou com a minha, minha perna, meu braço, acertou na capacete, acertou na cabeça, tem, isso aí pode ser qualquer um que for, ah, o cara falar mentira, ah, é mentira que eu, ah, eu sou bravo, mentira, mentira, acontece, o cara vai, vai ter medo, o cara vai ter medo de morrer, e é isso. É bom, e aí você ainda não estava, nem no, perto do final, do teu período lá, esse sentimento todo, que nós estamos falando, é, depois de você, já ter passado por quatro missões, isso, que foi a tua missão na Trincheira, e as missões de resgate, e aí passa esse filme, lembrando que você, pô, recém-casado, com filho. recém-casado? Dias, meses. Nem meses, eu casei dia 25 de fevereiro, dia 29 de março, eu estava cumprindo a minha primeira missão. É. Então, a lua de mel foi debaixo de bomba. Sim. Então, irmão, e aí, assim, a cabeça já começa, o combatente já viu, meu irmão, aqui o negócio é diferente, continua a vibração, mas continua a probabilidade de morte, você está vendo um monte de gente morrendo. A Legião Internacional, ela tem várias unidades, e acho que a maioria da Legião Internacional foi para lá com outras, com outras, com outras companhias, né? Na Brigada, acho que Brigada 212, tinha um brasileiro também lá, acho que um ou dois brasileiros, até um, infelizmente, um brasileiro se foi aí, que foi o médico, né? Eu não estou sabendo. Foi um tempo atrás aí, ele se foi aí, que Deus tem... Ele era médico? Ele estava na missão de médico? Não, ele estava na missão de fuzileiro, de fuzileiro lá, eles estavam na trincheira, e aí caiu um, caiu um pepino lá, uma bomba lá, e ele foi morto ali, praticamente sobterrado ali, não conseguiu nem, acho que não conseguiu, recuperar o corpo dele. No início da conversa, tu falou de um casal de brasileiros, que foi morto. Esse médico é o terceiro brasileiro que morreu, ou tem mais brasileiros? Tem, acho que é quarto, eu acho, deve ser o quarto brasileiro aí. E ferido, esses brasileiros que nós mostramos, o Maxi, por exemplo, ele está ferido também da guerra. Da guerra, ele feriu da guerra. E ele está nessa posição que você estava. Ele está nessa base aí, ele está nessa, nesse perímetro aí, nessa posição aí, e aí ele foi ferido aí, graças a Deus está bem, graças a Deus aí está se recuperando. Até falaram que ele morreu, mas não, é mentira, é fake neve aí. Então ele está bem, está se recuperando, vai voltar, vai voltar, se Deus quiser. E é um cara assim, irmão, o cara está aí, dois anos, irmão. Tu falou, ele falou, tipo, mandou agora o fake neve, fake neve. Tipo, eu acabei falando do maluco, Rodrigo Góes. Rodrigo Góes, muito bom. Aí fizeram isso comigo, pô. Cara, mó sacanagem, fizeram, pegaram, fizeram o Instagram, um dia que eu estava de folga, olha para você ver, eu estava de folga, estava de folga em, acho que em Kiev, eu acho, num apartamento, dormi, aí estava vendo meu telefone, zip, 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 tocando, meu telefone é de tocar muito, não sou de mandar muita mensagem para os outros, e também não veio muita mensagem, meu telefone ligando, ligando, pô, fizeram, pegaram a minha foto, pegaram a minha foto, mandaram para a minha família que eu estava morto, falaram que eu estava morto. Pô, que vagabundagem, isso aí não se faz não, pô. Isso não se faz, e eu, e assim, zoação de internet, pô, brincar com o cara é beleza agora, pô, para a família. fizeram um Instagram, pegaram a minha foto, fizeram mais um brasileiro morto, Adriano Sargento, tal, tal, e começaram, e tipo assim, não mandaram para os meus amigos, mandaram para a minha família, tipo, acho que mandaram para a minha esposa, mandaram para a minha mãe, mandaram, isso se faz, irmão, isso aí, igualzinho do Max também, o cara falou que estava morto, isso se faz. a minha sorte, que eu não estava em missão, eu não estava em missão, e eu tinha acabado de falar com a minha esposa, tinha acabado de falar com a minha esposa, era de manhã, aí dormi, pô, um monte de pessoa me ligando e falando, pô, tu morreu, pô, tem um amigo meu que o Lucas me mandou mensagem, falou, cara, é verdade mesmo que você está morto? Então assim, é sacanagem, o cara quer falar mal de mim, eu não ligo não, pode falar mal, pode, ah, eu sou isso, aquilo outro, eu só falo que Deus tem que, se ele está falando, porra, Deus, cuida do coração dele, da mente dele, não desejo mal a ninguém, graças a Deus, mas pô, vai fazer isso, fez isso comigo, fez isso com o Max, vai fazer isso com o outro, e é, é uma covardia, covardia é pesada, se mexe comigo, tá, porra, beleza, cheio de bola, mas fazer isso, fazer um fake, colocar minha foto, falar que eu morri, fizeram um texto mesmo, fizeram até capo de jornal, eu acho, fizeram uma montagem de jornal, e mandaram para minha família, mandaram para minha mãe, mandaram para meus parentes, minha esposa, aí não, e mandaram para minha mãe, e mandaram para minha mãe,